E aí, rapaziada, estamos na aula de Cavaca aí, emersonbradavisic.com.br Rapaziada, todos reunidos aí, vamos tentar levar a música aí, né? Bora aí, bora aí levar. Tem bastante gente hoje aí, hein? Aí, ó. Esse aqui já toca mesmo, chegou hoje aí, ó, já vem tocando, já. Então vamos fazer aquele partido alto lá pra ver o pandeiro como é que faz. Depois a gente faz um disco lá, né, masinho, pra relembrar, né? Pandeiro que manda, diga aí pra ver como é que vai ficar. Isso, aí tá bonito com a loja. Começa assim, ó. Um, dois, três, quatro. Isso mesmo. Aí tá certo. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá no cacique e sambar. Não fique de barra, vem cá. Não deixe essa onda quebrar. Meu barco já vai navegar. Vou dar a partida. Agora é o seguinte, vamos valendo aqui, na vitrola, pra rapaziada relembrar aí. Vamos lá, vamos soltar a rapaziada pra fazer aqui. Tocam tanto aí, sereia. Chega mais aí, velho. Entrado, hein? Chega, tô sentando. Quero me cavar, me voar, quero me violar. Ó, vai. Tem que te quitar, tem que te quitar, né? E aí, velho. Deixa você não. Tegar, t galera, t galera, t окalara, t selecting taking. Isso! Você vai se me Bailar, Baila, Vai lá. Baila, Baila, vai lá. Baila, tu Brain teou. E aí, velho. Essa é a voz, essa é ele E sem fogo não dá Essa é a voz, essa é a voz Essa é a voz, essa é a voz O jojo! Ver o bem, ver com a morte Ai, ai, ai O jojo! E esse homem, summertime E essa mulher não seria Já vai navegar Vou dar a partida Pedi um papai